Olá, vamos do terceiro e do quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá certo? Bom, gente, antes de começarmos a nossa atividade, vocês vão copiar a agenda que vai aparecer aqui no quadro agora. E aí, copiaram a agenda? Muito bem, letra perfeita e tudo organizado, hein? Gente, é o seguinte, na nossa atividade de hoje, aliás, antes quero parabenizar porque tive um retorno muito positivo daquela atividade que passei, que era o aplicativo G Compris no celular. E agora vou passar uma atividade que vocês vão utilizar um recurso tecnológico diferente do celular. Vocês vão utilizar um computador ou até um tablet. E aí você vai fazer a atividade que eu vou direcionar aqui nesse vídeo, tá certo? Bom, o nome do site é SmartKids. Quando você entra nele, você vai ter acesso a muitos jogos e outros tipos de atividades. Porém, eu separei aqui algumas atividades específicas que o link delas vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também vai estar lá no grupo dos pais o link da atividade que eu estou passando para vocês. Inclusive, no final do vídeo vai ter uma atividade extra de dia dos pais, somente para comemorar o dia dos pais na nossa aula de informática, tá certo? Então, você vai fazer o que? Primeiro você vai terminar de assistir este vídeo aqui, assistir todo o tutorial que eu vou passar nesse vídeo aqui, tá certo? E depois você vai lá na descrição do vídeo, clica no link e vai realizar a sua atividade. Tá ok? Então, vamos lá para o nosso tutorial. Vamos lá! Nossa primeira atividade vai ser de multiplicação. Você vai escolher o personagem que você quer jogar, não é? E aí vamos lá. Você vai ver essa continha que está aí em cima e vai procurar a resposta dela, que vai estar dentro dessa meia lua aí. A resposta vai estar entre essa meia lua. Você vai responder e vai passar para a próxima. Olha só! Lá embaixo tem uma parte que tem operações. É a quantidade de operações que você realizou. E as respostas corretas, né? Os acertos. Eu gostaria que vocês completassem pelo menos 10 acertos. O número de operações não é igual aos acertos, tá gente? Vocês vão ver aí agora que eu vou errar de propósito, para vocês verem como o número de operações aumentou e o número de acertos continua em 3 acertos. Então, você precisa completar pelo menos 10 acertos. Pode levar o tempo que você precisar. A nossa segunda atividade é a cantina da Dona Maria. Vamos para as instruções. Clicando. Jogar para começar. Uma nota de dinheiro será sentiada aleatoriamente com o valor que você terá que gastar. Para selecionar o item, basta clicar com o mouse e o mesmo ficará apagado na taxa de frente e será indicado no bloco de perfeitos. Quatro. Para retirar itens do bloco de perfeitos, basta clicar com os itens apagados na prateleira. Quando gastar tudo o seu dinheiro, clique em pagar. Uma mensagem gerá com o resultado da sua compra. Se gastou mais, selecione menos itens. Se gastou menos, retire itens da prateleira. Para iniciar um novo jogo, clique em novo jogo. Vamos lá. Clique em jogar para começar. Tá certo? Vamos ler juntos aí a mensagem. Você tem R$ 7,00 para gastar com o seu lanche. Escolha os itens que você mais gosta, mas cuidado para não gastar nem mais nem menos do que você tem. Aí você vai começar a jogar. Você vai ter que completar compras que gastem R$ 7,00. Cada objeto que está aí, cada alimento tem um valor. Vocês estão vendo que onde estou clicando está aparecendo aí no bloco de pedidos. Aí você pode fazer a sua soma, não é? Até ver se realmente o valor está correto com o valor que você tem. Olha o caralho, você gastou tudo o que você tem. Aí vai vir um novo valor. Olha aí. R$ 6,00 é o novo gasto que a gente vai fazer. Vamos ver depois, gente. Vai ser com vocês, tá? Olhem aí o que acontece caso erre o valor. Agora, nossa terceira atividade. É uma atividade extra, bônus, não é? Para vocês se divertirem. Como essa semana teve o Dia dos Pais, não é? Está aí uma atividade para você colorir o pai-herói, tá bom? Aí embaixo você pode escolher qual imagem você vai colorir. E cada cor está aí. Você pode ir escolhendo a cor que você quer usar. Eu vou fazer aí a minha pintura, tá bom? Quero que vocês só dêem uma olhada aí. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá bom? Espero que vocês gostem. E aí Tchau, tchau. E aí? Gostaram das atividades? Espero que sim. Bom, gente, agora é a vez de você praticar, tá bom? Você vai aqui na descrição do vídeo, clica no link ou no grupo dos pais, você copia o link lá, coloca no computador, tá certo? E vai realizar a sua atividade, ok? Espero que vocês façam aí com capricho, que vocês gostem, se divirtam e aprendam. Um super beijo e até a próxima aula.